A verdade sobre a demissão de Manuel Soares do Grupo Globo Vamos lá, muita gente especulando sobre esse assunto E essa semana, Lucas Passin, do UOL, do Grupo Folha, revelou, bom, a verdade da Globo Oito funcionárias teriam denunciado o apresentador por assédio moral, por comportamento inadequado nos bastidores, não só da Globo como do GNT Muita gente comentou que seria uma briga com Patrícia Poeta O ex de Patrícia Poeta, que é o chefão hoje da Globo, não estava gostando do comportamento dele com ela Mas bom, para a Globo não tem nada disso O comportamento de Manuel Soares com colegas de trabalho Pelo menos oito pessoas denunciaram o apresentador e consideraram o comportamento dele inadequado O complace da Globo fez uma investigação, concordou com as denúncias e por isso ele acabou sendo demitido Então, resumindo, não teve briga com Patrícia Poeta, não teve o ex-marido de Patrícia Poeta pedindo a demissão O comportamento dele não foi adequado e ele acabou sendo desligado da empresa Você concorda ou discorda? Curte, comenta, compartilha Bloco Social Tchau